Fala galera, aqui falando bem, construindo mais vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série de Ark Jurassic 22, rapaziada, o seguinte, e no vídeo passado tomamos o Faço Lassuchus, que é esse miliante aqui, e pegamos os ovos, os Deinonicos lá, nem sei se chocou, galera, até esqueci de olhar isso, deixa eu dar uma confirmada aqui, cadê, 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 tá aqui, ó, tá pronto pra chocar, hein, Você tá pronto para chocar, eu tenho ar-condicionado perdi no lado da base? Acho que não, né, vou fazer aqui Rapaz, nem aprendido eu tenho Vou fazer dois aqui Dois é a receita do sucesso, vou botar aqui mesmo Não, não vou botar dentro da água não, porque vai atrapalhar a temperatura Tá aí Tá chocando, tá chocando Que isso, nasceu tudo macho, cara Caraca, como assim Eu tenho mutator? Eu não fiz mutator ainda Fiz não Mutator Mano, nasceu tudo macho Ainda bem que a gente já tem um mutator, que isso Calma Foi eu não, foi eu não Colocar dez elementos Na verdade tem que colocar para eles crescerem primeiro, né Tinha que fazer uma nana, galera, não vou ter cabelo Vou puxar uma nana Fazer a nana e jogando sozinho É sempre uma luta, mano Só por causa de cabelo Porque o resto a gente tem sempre, né, mano Pronto Caraca, nasceu tudo macho, galera Como assim? Ah, esse aqui é o bicho defeituoso Volta, cancela Nada contra, bicho Mas não dá Só pegar o pulso Pegou Tá, só aguardar Tá, vambora Vambora, vambora, vambora Tem que poupar o façolaço Suxus Tá aí, fiz a sela Será que ele é bom na água? Será que ele tem algum buff na água? Deixa eu ver Não, ele não é bom na água, não Jacaré falso da miséria Passou lá, Suxus Arque Tá Estou abrindo a wiki para a gente saber os ataques Ele tem ataque no C Botão direito, botão esquerdo E o R para sentar Nada demais Porém, ele é imune a fogo Eletricidade Radiação Tempestade E sangramento Caraca, ele é imune a tudo Bicho é bravo Ó, C ele senta Na verdade é Isso que eu falo, galera Todos os bichos São muito bem feitos, né, mano? No arco não tem nenhum bicho que faz isso, por exemplo Deitar Tem o comando Deitar, basicamente Tem um ou outro E olha lá Um mod Tem isso Caraca, caramba, ele é alto Caramba, ele é imune a Ah, com sangramento Caramba, com sangramento Ele já tocou Ele já tocou Ele já tocou, galera Mano, que sangramento é isso Espera aí Esse aqui Tá dando vontade De deixar o level máximo Seguramento meu Macabro Se o macacão não tivesse tanta vida Eu animava ir lá matar ele, velho Isso é muita vida Pra arrancar, cara Vontade eu tenho, mano Não é coragem Só ficar dando meio tapa No macaco lá Vai ser tudo Se eu der um upgradezinho na cela Dá pra gente tancar Ok Ok Uma ovis ali Cara, acho que eu vou arriscar E lá matar um macaquinho com ele, galera Quero ver quanto que esse sangramento vai bater no final Viu Esse bicho aqui tem potencial muito forte, mano Esse ataque dele é meio bicho Tá, vou lá no macaco Polímero Eita, pega Olha o que tem aqui Tem um bicho lanchando os pinguins, mano Na verdade Tô na base primeiro Pra gente tentar dar uma melhorada na cela dele Que vai precisar Com certeza Fiz caca Eu tenho um craft skill Deu 940 Fiber Cara, sempre falta fiber, né, mano Aguento mais farmar fiber Precisa um bicho que farme fiber Tudo é fiber nesse jogo, cara Não aguento mais, cara Ó, os Danonex cresceram, galera Ah, mano, é possível Nunca tem bicho aqui Caraca, olha esse sangramento, galera Que bicho roubado, mano Meu Deus, cara O bicho me deu um tapa E me desossou, mano Com sangramento Ele nem me bateu mais, cara Esse bicho level master Ele vai ficar muito quebrado Ele vai ficar muito quebrado Se eu pegar mais aquela moita ali Eu vou dar uma upada nessa foice também Agora que eu tô pensando nisso Toda vez falta fiber pra tudo Então, passou da hora A gente dá uma upada nela Beleza Eu tô no raid 75 Cara, morreu Acho que eu não morro 250 250 de armor É muita coisa, galera 260 Ficou o cap dela Acho que o macaco Não vai me encarar nada, não Fazer o seguinte, galera Enquanto a gente vai lá Fazer essa proeza Vou deixar os Deino Já no trabalho Já Deixar os Deino Já Trabalhando Quero ver serviço Quero terminar esse vídeo Com 12 ovos Pronto aí já Bora que bora Polímero Cara, se tu morrer É porque ela não era pra tu ficar vivo Porque essa cela que tu tá aí Só por Deus, mano Esse macaco aí Ele é pra fazer cosquinha em você, mano Dá pra gente matar Tancando Se der esse sangramento Então Ué Não coube o macaco, não? Chegar pra beirada aqui Caraca O sangramento pega no macaco O sangramento pega no macaco, galera Falar pra vocês que mesmo Com a cela quebrada A gente tá apanhando E não é pouco, não E o sangramento de 2k no macaco, galera Eu dou mais dano no sangramento do que no tapa Era quase metade da vida Já nessa brincadeira Tentando posicionar pra bater no da esquerda Quero até ver depois que a gente upar ele Qual vai ser o dano Vai morrer, vai morrer Morreu Cara, até que foi rápido, galera Quatro minutos a gente demorou pra matar Isso que a gente nem tem Tanto ponto escalado ainda Agora a gente vai ter ponto pra escalar 100 pontos pra colocar em melee Deixa eu só abrir o autoclique aqui Pra gente não perder muito tempo, galera Calma aí Cara, eu nunca acho esse autoclique, mano Eu baixo ele toda vez e nunca acho ele pra usar Calma aí Calma aí O problema dele é que ele não está lá muito em melee, né, galera? Eu vou fazer o seguinte Antes da gente fazer essa proeza de novo Eu vou imprintar ele Eu vou imprintar ele Eu vou imprintar ele Eu consigo fazer assim como o Tater Faltou metal, galera Caraca, que merda Mano, a gente precisa achar o bicho que o Bene falou, mano Dez Emprente Falta duas mesas, galera Beleza Vou lhe pegar o metal rapidinho, galera Pera aí Rapidão 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 Mas essa pedra aqui já deu Base Queima aí Será que eu não tenho metal por aqui, mano? Que não enxergou lá? Mas acho que não Senão teria Acho que a rende dele é É mais que o suficiente pra isso 792 Deixa eu dar um slow aqui, galera Mutator Fechou Fechou Mutator Tá na mão Fazendo isso pra gente Poupar tempo, né, galera Já vou Imprintar o Giga Titã Também, né, galera Imprintar os bichos bolados Aproveitar Deu trabalho Deu trabalho Isso aí 100% 100% 100% Todo mundo 100% Agora vai Tá, pega Tá, a vida dele Dropou O que foi isso? É, porque escalou Muito a vida Mas dá pra matar Esse bicho aqui vai tá batendo Um Um absurdo Agora, galera Vou nem dar spoiler Vamos ver na prática Lá no boss Ele já tá batendo Mais que o Giga Titã Tá, galera De bicho normal Se bem que o Giga Titã Não tava imprintado Oxi Foi abduzido Tá, piga Nossa, agora o bicho vai ser Evaporado Vai ser evaporado Já tá com a metade Já Cara, ele é muito forte Galera Esse sangramento dele É muito fora Da curva Lá Se foi mais uma vez Foi nem um minuto Galera Detalhe Agora foi mais um monte de ponto É isso Esse é o novo Mais forte da base Só não voa Aproveitar pra testar O Giga Titã Imprintado Eu falei que ele tá batendo Mas Deixa eu testar É, agora ele tá batendo Mais mesmo 2K Tá Rapaziada É o seguinte Nós esteja ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Mano Sangramento absurdo Bicho muito forte Vai ser muito bom Pra gente matar alguns bichos Que tem HP Parece que quanto mais HP O bicho tem Mais arranca ainda Tá arrancando Mais de 2K Por tic Do sangramento Galera Ou seja Ele bate dobrado Além dele bater os dois Ele bate mais dois De sangramento Quer ver? Vou fazer um teste aqui Rapidinho Nesse bicho aqui Vou dar um tapinha nele É 2.600 Toma 2.300 De sangramento Cara, absurdo Galera Mas é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau